Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Maio Christian, mais um vídeo aqui no nosso canal. E nós já vamos começando mais um vídeo hoje, né gente? No vídeo passado, eu tinha mostrado pra vocês todas as nossas comprinhas, né? E hoje nós vamos instalar a prateleira, tá bom gente? A prateleira, a nossa máquina nova de café. Já coloquei ali, né, o cestinho no lugar dele. Já desocupei a lixeira ali, ó. Coloquei as caixas tudo pra jogar no lixo e tudo mais. Aí a gente puxou um pouco mais a mesa pra cá, junto com o tapete, né? Pra ficar o cestinho assim, livre, ó. E olha lá como ficou, tá vendo? O cesto ficou muito bonito. Por enquanto a gente vai deixar assim mesmo, sem nada dentro. Mas o Rodrigo tava falando de colocar alguma coisa pra meio que fechar ali, sabe gente? Eu particularmente, eu gosto assim, acredita? Eu acho que assim fica legal. Depois a gente achar alguma coisa interessante e legal, a gente vai lá e coloca ali, né? Então olha só, o Rodrigo tá aqui trocando nossa lixeira, né? Que a gente fez um upgrade de lixeira agora, hein filho? Nossa, que upgrade, né? Desde o primeiro dia que eu comprei, eu não é que nunca gostou, né? Nossa, eu falei, ah, não acredito que você comprou essa lixeira. Por que não mandou mensagem pra mim? Eu acho simpática assim, né? É que, ó, quem tá na cozinha vai me entender. Realmente é ruim assim mesmo. Não é verdade? Aí depois na prática eu vi que é péssimo. Acho que isso aqui, acho que até pro banheiro é meio ruim, né? Nossa, é horrível. Porque, ó, você tá com a mão melhor, às vezes você tá lavando louça, quer jogar um lixinho fora, aí tem que encostar aqui, suja tudo de sabão. Tá cortando alguma coisa de tempero e tudo mais, põe a mão na lixeira. É muito anti-higiênico, né? Então, ó, de pezinho você só clica e joga. Bem melhor, né? Agora essa daqui a gente vai, sei lá, guardar ou vai doar, né? A gente vê se a tuca precisa ou minha mãe também, né? É, se não... Acho que a Dani já tem lixeira, né? Ela tem, ela tem também. Mas, enfim, gente, a gente vai ter que doar pra alguém. Daí aqui, ó, a gente vai começar a mexer agora nossa nova filha. Olha só o tamanhozinho dela, a mãe e a filha. Nossa, ó, jurava que era tipo mais ou menos desse tamanho, assim, sabe? Quando eu vi, depois quando chegou ela é pequenininha. Porém, como cafés são de doses, né, gente? Isso aqui, filha, dá pra fazer... Acho que é 12 cafés que dá pra fazer, né? Enfim, daqui a pouco a gente vai instalar ali também. Vamos tentar instalar nessa parede. Vocês vão ver daqui a pouco. O Rodrigo vai começar a furar, porque essa furação é com ele, né? Isso daí. A gente tem que... A gente tem que orar, a gente tem que pedir pra Deus pra que não pegue nenhum cano, né? Gente, a nossa preocupação é essa, né, Rodrigo? Porque a gente vai fazer uma medida. Eu vou fazer uma medição pra ver onde tá o cano da... Do outro lado aqui é divisa com banheiro, né? Pra ver se não vai pegar chuveiro nem pia, né? Ai, Jesus. E nem privada também, né? Meu Deus do céu, a gente tá aqui na dúvida, né? Eu fico com medo. Eu nunca furei um cano, não sei nem o que fazer, caso isso aconteça. Mas não vai acontecer, não. Não, se Deus quiser, não vai. Porque, ó, gente, ali tem um registro, tá vendo? E, mais ou menos, não sei, a gente... A gente vai seguir a linha aqui, ó, desse furo... Alguém já furou ali, tá vendo? Ali, ali, ó. E aí, Rodrigo tá pensando na lógica de descer reto e furar onde precisa, né? Mas eu fico com medo se o cano estiver passando assim, sabe? Mas se Deus quiser, não vai estar, né? Meu Deus do céu, Senhor, ajuda-nos. Daí aqui, olha essa nossa lixeirinha, a gente ficou aqui no canto, tá vendo? E, ó, quando abre... Olha como ela é. Tá vendo? Não ocupa espaço e ela desce assim lentamente, ó. Olha que legal, não faz nem barulho. Muito bonita, né? Ai, gente, eu amei, sério. A gente não colocou saquinho de lixo ainda, porque a gente não tem. Cabe lixo, viu? Lixeirinha pequena, gente, eu não consigo me acostumar. Porque eu acho que rapidinho enche de lixo e... Nossa, é muito ruim. E fora que ninguém tá rico de toda hora ficar jogando saco de lixo fora, né? Então aqui, ó, a gente coloca um saco só até encher, a gente joga fora. E a outra pequena, não. É pequeno, porém, a gente troca de saco de lixo toda hora, então acaba gastando muito mais saco. Daí as cápsulas, por enquanto, a gente vai deixar aqui, ó. Até comprar um porta-cápsula, né? Pra gente não precisar deixar assim na caixinha. A gente vai comprar um porta-cápsula depois. Daí põe as cápsulas do lado da máquina, né? Por isso que lá na prateleira vai caber tudo isso. Daí quando eu deixo esse estoque aqui de supermercado, a gente vai esconder aqui. Mas quando comprar o suporte, a gente põe tudo lá, fica melhor. Aí aqui do banheiro, gente, olha só. Tem essa entrada de água, né? Que ela vem aqui, mais ou menos, ó. Tá vendo? Entrada de água. Se Deus quiser, não vai pegar nada dessa. E essa daqui também, que a gente acredita que vem de lá de cima, ó. Mas a gente vai fazer uma medição desse lado aqui. Pra ter mais ou menos a noção de onde tá o cano lá. Porque aqui também é onde desce o registro, ó. Tem um registro aqui e um registro lá de lá, né? E logo ali já tem um chuveiro também, né? Então, se Deus quiser, não vai acontecer nada de errado. Então é isso, né? Vamos começar aqui as mudanças na cozinha. E se você é novo no canal e não é inscrito, não perca mais tempo. Já se inscreva no canal, deixa aquele like no vídeo. E não se esqueça de me seguir no meu Instagram. Esse que tá passando, ó. Aqui na tela. Ah, gente, uma coisa que eu falar. Eu falei pra vocês que eu comprei a cápsula antes, né? Que tava na promoção. Porque a gente já tava cogitando comprar a máquina. Porém, como eu tô fazendo o tratamento de emagrecimento, eu não posso consumir açúcar, gente. E esses cafezinhos têm açúcar. Esses assim que vem, tipo, Nesquik, Nescal, esse chocolate, cappuccino, tudo vem com açúcar. Então esse aí eu não vou poder consumir agora. Então o Rodrigo vai acabar, né? Tendo essa vantagem de experimentar primeiro do que eu. porque eu não posso tomar nada agora pra não atrapalhar o tratamento. Então depois eu vou ver qual que tem açúcar, qual que não tem, pra poder tomar, né? E é isso. Vai tomar tudo primeiro, né, Clio, né? Vou tomar tudo sozinho. Olha só. Ai, gente, sério. Enfim. É, mas eu acho que acaba que todos têm açúcar, né? Porque a gente comprou esses assim. Só o expresso que não, né? Açúcar. Eu só vou tomar o expresso. Porque o expresso é o único cafezinho que não tem nada de doce, né? Você pode tomar com leite, né? Isso. E é isso. Os outros têm tudo, tipo, doce de leite, né? É isso, Fia. Eu não sabia, né, gente? Eu acabei esquecendo desse detalhe. Enfim. Mas não tem problema. Inclusive, tô até proibido de comer fruta essa semana, tá? Então essa semana ainda não posso comer nenhum tipo de fruta. Só limão. É tipo limonada. Ou consumir o limão, assim, com alguma outra coisa. Farinha branca também ainda não posso comer. Algumas coisas eu não posso comer ainda, né? E é isso. Até fazer todo esse detox, né? Mas não tem problema. O importante é que tá valendo a pena. Tá fazendo resultado. Vai mudar meu corpo. Então, ó. Não só confunda a minha mente, né? Então eu já tô muito feliz. A gente falou de colocar a prateleira ali, ó. Mas a gente tá com muito medo de furar por causa do cano, né? Então a gente vai furar desse lado. Vai colocar a prateleira assim, ó. Que eu acho que vai ficar até melhor. Desde o começo tava falando pro Rodrigo de colocar desse lado, né? Daí ele falou, não, vamos colocar aqui. Porque eu acho que vai ficar mais bonito. Mas, gente, eu tô achando que aqui vai ficar bem melhor. Então o medo da gente também é... Ó, por causa que tem esse cano aqui da máquina, ó. Daí a gente tá com medo, né? Espero que ele não venha pra cá. Será que não vem, meu Deus? Ai, pai amado. Vai passar na minha direção, né? Gente, a gente tá fazendo aqui com... Com o coração na mão, viu? Então agora, ó. Rodrigo, vou fazer já... Vou fazer o quê? Marcação? Só um furinho pra facilitar. Porque escorrega na cerâmica, né? Quando vai furar. A gente descarregou aqui. Porque a gente não tinha carregado antes. Então a gente colocou pra carregar, né? E por enquanto, a gente vai fazer... Vai colocar o espelho, né? Mas aí vai ter que tirar essa prateleirinha, né, filho? É, vai tirar, né? E eu acho que tem um buraco aqui... Que vai encaixar certo, você acha? É mesmo, né? Vai ficar na altura boa. Vai, vai ficar bom, né? Se não, qualquer coisa pra ficar no meio da pia tem que ser um pouquinho mais pra cá, né? Mas aí vai ter que tirar essa prateleira, né? Que ficou tão boa aí, né? E se a gente cortasse ela? Serrasse ela, deixasse a metade encaixada. Porque ficou tão boa essa prateleira, né, gente? Já pôde pra colocar coisa. Você abaixar ela, né? Ah, é. Você tem que ver a altura do espelho, né? A gente vai ver mais ou menos como é que vai ficar. Daí o Rodrigo vai fazer isso aqui agora. Daí, gente, enquanto o Rodrigo tava colocando espelho, ó. Vou cozinhar ovos. Porque vai ser, né, almoço hoje, né? Ovos cozidos com salada. É isso mesmo. Olha, eu não sei a última vez que eu comi um ovo cozido, viu? Só na salada de maionese, assim, né? Mas pra comer o ovo cozido, eu morava na casa da minha mãe. Eu acho que eu comi o último ovo cozido, viu? Meu Deus do céu, tem muito tempo. Então, já vou colocar aqui, ó. Vou cozinhar na coscoizeira mesmo, né? Que é mais fundinha. Daí é melhor. Então, vou colocar aqui pra cozinhar. Vou colocar um pouquinho de vinagre na água. Porque a chaleira fica pisteada depois, né? Por conta da água fervendo. Gente, ó. Tem coisa pra me fazer, viu, Fia? Coisa fit. E tem coisa não tão fit, assim, que eu já tinha feito na geladeira. Inclusive, ó. Brigadeiro. Eu tinha feito esse brigadeiro aqui, ó. Quem tá comendo é o Rodrigo, né? Rodrigo e visitas. Quando vem aqui em casa. Porque eu não tô podendo comprar. Eu não tô podendo comer. E outra coisa que eu tô, assim, ó. Com muita vontade de comer. Mas, tipo, muita mesmo. Sabe o que que é? Manga. Gente, eu comprei. Olha, vocês não tem noção. Tanto de manga eu comprei. É que tá tudo jogado aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês, assim. Eu comprei, ó. Tudo isso aqui de manga. Tá vendo, gente? Ó. Mais manga, mais manga. Comprei tudo. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove mangas. E ia tá num jeito de chupar. E essa semana eu não posso com nenhuma fruta, né? Então, eu coloquei até na geladeira pra não estragar rápido. Com medo de estragar, né? E é isso. Fica só na vontade. Ó, tem pão ali. Que eu não posso comer também. Peito de peru. Frango desfiado. Aqui tem patê que sobrou daquele dia. Tem que até ver que isso tá bom. A mãe do Rodrigo mandou pra mim, ó. Ela mandou isso. Ah, inclusive esse pão aqui foi ela que fez, tá? Quando a Tuca tava lá, ó. Essa semana. Aquele dia que a Tuca veio, ela trouxe. A mãe dele fez pra gente, né? Mandou pão caseiro. Que ela faz. Ela faz um monte de coisa. Mandou pão caseiro. Mandou torta de banana, ó lá. Tudo ali, gente. Porque eu ainda não posso comer, né? E deixa eu ver o que tem mais. Ó, o cacau que ainda falta triturar pra vocês, né? Que eu falei que ia fazer a cocada. Ó os da NET que eu tinha comprado na compra. Tá tudo aqui, ó. Chocolate aqui. Caixa de chocolate que o Rodrigo tinha me dado. Tá tudo guardado, né? Que eu não posso consumir agora. Mas tá certo. Deixa eu pegar só aqui o vinagre. Colocar um pouco de água aqui, né? Colocar um pouco de água. Um pouco de vinagre na água. Travou de novo. Ai, que raiva. O Rodrigo tá toda hora. Coloca um pouquinho pra carregar e tira, gente. Pra dar tempo de furar. Porque, nossa, tá descarregado demais. Mas é isso. Você vai ter que fazer isso até furar. Gente, olha só. Eu fui pegar esse pepino que tava na geladeira, ó. Que o Rodrigo tinha comprado, inclusive. E falam que ia comer, né? Ó o pepino como tá. Ó. Todo bolorado. Como é que é bolorado? Ele na geladeira, né? Credo. Nunca vi isso. Se você que estragou, vou ter que jogar no lixo. Daí vai comer, ó. Só salada de alface mesmo. Porque não lembro se tinha alguma coisa. Eu tinha repolho também, mas acho que já foi o repolho. Ó, só tem um pedacinho de repolho roxo. Vou usar esse aqui mesmo. Não pode cenoura, não pode batata. Então vai ser só isso. Prontinho, gente. Olha só. Já lavei aqui o repolho, né? O único que tinha era esse. Daí eu cortei já aqui, né? Daí a alface também já lavei. Eu coloco assim na vasilha, ó. Tá vendo? Aí eu coloco isso aqui porque faz ela ficar mais fresquinha, sabe? Quando eu coloco direto, eu acho que ela acaba estragando mais rápido. Daí eu coloco bastante papel assim embaixo e coloco uma folha assim grande em cima, ó. E deixo. Aí eu tampo, põe na geladeira. Nossa, dura bastante. Fica tipo até uma semana, viu? Ou mais ainda. Daí ali são as sujeiras, né? Que eu tirei da alface, as coisas assim. Que eu vou jogar no lixo. E o ovo aqui, ó. Eu acho que já tá até bom, tá, gente? Então acho que eu vou desligar aqui porque ele deve estar cozido. Já passou de 10 minutos, eu acho. Deve ter uns 15 minutos aqui cozinhando. Aí o Rodrigo já finalizou aqui o espelho. E olha só como ficou bom, gente. Claro, falta uma prateleirinha, né? Mas depois a gente vai comprar alguma prateleirinha bem legal pra colocar ali. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse aqui, ó. A gente consegue se ver tudo, né? Ficou muito bom o espelho. Gostei demais. Porque, ó. Não tem como ficar assim, né? Já não tem espaço na pia, porque essa pia é bem pequena. Então a prateleirinha vai ajudar bastante. Dá até pra comprar aquelas de dois andares assim, ó. Se quiser, cabe mais coisa ainda. Mas ficou muito bom o espelho, né? O que vocês acharam? Ó. Falando nisso, a gente pegou emprestado aqui o ventilador da Dani. Porque o nosso quebrou, né? O pequenininho que a gente tinha. Que na verdade nem nosso, era da Tuca. Daí agora a gente tá usando esse daqui. E o calor tá assim, ó. De sentar no sofá e ficar de ventilador, né, filho? Nossa, nem fale. Tá muito... Não tem sol, não tá abafado, né? Tá hoje, tá demais, gente. Acho até que vai chover mais tarde. Aí o Rodrigo tá esperando também aqui carregar, né? Porque ele tá carregando um pouco, aí eu uso um pouco, entendeu? E eu coloco aqui. Mas daqui a pouco também já finaliza. Já tô com fome. Tá com fome? Um pouquinho, já. O Rodrigo acaba também comendo, gente. A mesma coisa que eu como, né? Só que eu vou comer carne moída, né? Vai comer carne moída, né? Daí como eu não posso comer carne, a única diferença é que ele vai comer carne moída, né? E eu vou comer ovo, no caso. Mas ele vai comer com salada também, igualzinho. Daí ele acaba comendo tudo que eu faço. Então tudo que eu faço pra mim, ele acaba comendo também. Não faz outra coisa diferente. Igual hoje de manhã. Eu comi ovos, né? Tipo, um omelete. Ele fez um omelete pra mim. Daí ele comprou pão integral. Tá comendo pão integral. Essa marca aqui, ó. Wiki Bold. É como é o nome disso? Wiki Bold. Wiki Bold. Ele tá comendo pão integral assim, né? Eu não sou muito de pão, então, tipo, não me incomoda muito a parte do pão, sabe? De manhã, só tomar meu cafezinho puro já tá ótimo. Daí pra temperar minha saladinha, né? Eu vou colocar esse molho que a Dida fez, a irmã do Rodrigo. Ela fez pra gente que... Como é o nome desse molho, filho? Molho pesto. Molho pesto, gente. É um molho bem gostoso. Inclusive, você pode misturar com qualquer coisa assim, sabe? Que ele fica top. Olha só como ele era todo verde assim, ó. Eu vi ela fazendo. Olha como ele era, tá vendo? A cara não é muito bonita, mas ele é muito gostoso, tá, gente? Os ovos já cozinhou. Daí eu coloquei a água assim, ó. Pra esfriar mais rápido, né? E agora, querida, bora descascar. Ó, já tá no ponto, ó. E eu achando que tinha que cozinhar mais. Eu nunca tenho um tempo certo de ovo, viu, gente? Eu deixo lá cozinhando. Quando eu acho que tá bom, eu tiro. Ovo descascado, né? Alguns aqui estourou quando tava cozinhando e outros eu acabei quebrando na hora de descascar, né? Daí eu fiz uma misturinha aqui de sal que a mãe costumava fazer. Eu amava, gente. Que ela mistura cominho, sal, pimenta-do-reino e alho. Daí mistura tudo assim, ó. Vira tipo esse sal temperado, entendeu? Daí como que ela fazia? Ela molhava assim o ovo, ó. E comia. Eu acho uma delícia. Já montei meu prato aqui. Vocês nunca me viram tão fit, viu? Porque, ó. Antigamente ainda comia arroz integral e tudo mais. Mas essa semana é assim, fi. É salada, ovo e frango, né? Então, ó. Pra me sustentar, a Nutri falou que a gente tem que comer, gente. Pra sentir saciedade, tá? Então, como aqui só tem alface e repolho. Aí eu coloquei um pouquinho mais de ovo, né? Porque senão você vai acabar sentindo fome mais tarde. Então eu coloquei cinco ovos, né? E aqui tá o temperinho, ó. Eu acabei errando a mão e fiz bastante. Então eu não vou comer tudo isso. Porque isso aqui é sal puro, né? Daí eu coloquei um pouquinho do molho pesto aqui do lado. Pra ir molhando e comendo, sabe? Então é isso. Vou almoçar aqui agora. Olha que orgulho, gente. Super fit, viu? Fit! Então, ó. Vou comer aqui do moro tradicional mesmo. Como minha mãe fazia, gente. Que ela pegava o ovo assim, ó. Aí passava assim, ó. No sal, tá vendo? E... Gosto de infância, sabe? Nossa! Eu amava quando minha mãe fazia isso, gente. Daí ela molhava assim, dava na nossa boca, né? Aí a gente mordia assim. Ai, é tão gostoso. Olha só como é que é, tá vendo? Uma sujadinha assim no sal. E como ele tá temperado, gente, já é o suficiente pra você sentir o sabor. Claro, cada mordida você vai lá e passa no sal de novo, entendeu? Mas você sente o gostinho do alho, sente o gostinho do cominho. É muito bom. E é isso. Agora eu comi minha saladinha também, né? Alface eu não costumo temperar, então tipo, hoje eu vou comer temperada com molho pesto. Porém, a minha alface é tipo assim, só lavo e como, entendeu? Não costumo temperar, eu acho mais gostoso assim. Graças a Deus, gente, olha, não tinha cana ali no lugar, né? A gente ia ficar bem feliz. Tava ali editando o vídeo pro canal e, ó, já tomou banho, tá aqui de boa no sofá. Já tá até mais tarde agora, inclusive, já é 5 horas da tarde, tá até escurecendo. Mas, ó, já finalizou e, como eu falei pra vocês, gente, provisoriamente ficou muito bom, né? Já resolveu nosso problema aqui. Então olha só como ficou aqui a prateleira, ó. Até parece que tá flutuante, né? Mas olha como ficou legal, gente. Eu mesmo gostei, porque eu tava preocupada com isso. A gente pensou na possibilidade de colocar nessa parede, mas o medo tão grande que fez a gente desistir. Daí eu falei pro Rodrigo, Rodrigo, acho que vai ficar bem melhor aqui, ó. E, gente, olha isso aqui. Parece que ficou uma continuidade, assim, da pia, né? E eu achei que aqui ficou muito top. Então aqui ficou como se fosse um cantinho do café, né? Daí era só as cápsulas. A gente acabou jogando tudo aqui mesmo, assim. Como eu falei pra vocês, a gente ainda vai comprar um suporte bonitinho, né, gente? Então, tudo improvisado, entendeu? Depois a gente melhora. Aí colocou o filtro aqui. Eu achei que o filtro aqui ficou muito bom. Aqui embaixo, ó, esses cestinhos ficam um pra colocar ovo, o outro pra colocar cebola e alho, assim, né? Que eu sempre costumo colocar. Deixa assim, fica até bonitinho, ó. Pronto. Ficou bem decoradinho. E é isso. Aqui o nosso novo brinquedinho. Rodrigo já colocou água. A gente não passou ainda café nele, tá, gente? E daqui a pouco já vamos fazer um cafezinho gostoso, né? No meu caso, só posso tomar espresso, né? Que não tem açúcar. Porque esses outros aqui, ó, contém açúcar. E como você já sabe, essa semana eu não tô podendo tomar açúcar. Mas aí o Rodrigo vai tomar, né? E vai falar pra vocês se é bom. Então agora aproveitar e tomar um banhozinho também, né? Já que o Rodrigo tomou banho, vou tomar banho também. Gente, começou a chover, acredita? Recolhi um pouco da roupa aqui, mas algumas ainda não secaram. Acabei deixando aqui. Olha o tempo como é que tá, ó. Tá super fechado o tempo. Tava chovendo nesse instante. Mas é isso. Tomar um banho agora e daqui a pouco a gente continua o nosso vídeo. Ah, gente, já esquecendo. O Rodrigo falou do banheiro que finalizou. Olha só o banheiro de cara nova, ó. Gente, não é que ficou bom? Eu tava preocupado, achando que não ia ficar legal, ó. Daí a gente teve que suspender esse gancho aqui, né? Mais pra cima, pra pôr a toalha. E por enquanto é isso, gente. A gente vai se adaptando como pode, né? Olha o com chique. Já vem logo arrumando as coisas. Enfim. Por enquanto é isso, né? Depois a gente vai melhorar. Mas, ó. Olha como ficou lindo. Mesmo vocês, sinceramente. Ficou muito top. Agora eu vou tomar logo o meu banho, né? Porque quando começa a esfriar, eu gosto de tomar banho mais cedo, né? Porque quanto mais demora, mais água fica fria. Por mais que o chuveiro é quente, dá uma preguiça depois, né? Então eu vou tomar logo o meu banho pra adiantar. Gente, já tomei banho. Acabei de chegar aqui do mercado, né, querida? Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Aqui nessa casa nunca acabou ovo tão rápido como tá acabando agora, viu? Foi ovo meio-dia, ovo no café da manhã, ovo na janta, ontem, antes de ontem e hoje é a mesma coisa. Então, nós tínhamos comprado uma cartela de 30 ovos e já se foi. Você acredita? Vocês viram que hoje eu comi ovo cozido também, né? Então, fia, não há ovo que sustente. Daí quando eu for no atacadão, eu vou comprar mais. Porque aqui eu tô achando caro. Aqui do lado. Eu paguei. Tá podre. Nossa, pra ele tá podre. Ah, não acredito não. Vou lá agora, mal barrar, se for. Você conferiu lá? Não, né, meu, ovo fica cheirando ovo. Você não abre assim a caixa no mercado? Eu abri, mas tipo, ovo fica cheirando. Tem que colocar a luz aí. Às vezes é a caixa, né? Ah, eu acho que é a caixa, gente. Eu acho que foi a caixa que tá fedendo, porque essa caixa às vezes tem um cheirinho ruim, né? Daí tive que comprar esse ovo aqui, eu paguei... Esqueci quanto que foi. Acho que foi 11 reais. Nossa. Eu acho que foi 11 reais esse daqui, eu não lembro muito bem, mas eu acho que foi isso. O outro tava 26, a cartela de 30, viu? Um grande. Tava super caro. Eu vi preço, é que eu não peguei a nota. Daí comprei esse aqui pro Rodrigo, ó, que ele tava pedindo pra experimentar, né? Do tempo que ele vem falando que tem vontade de comer isso, daí eu vi isso aqui lá, lembrei dele, né? Daí comprei pra ele. Aí peguei um leite integral, gente, porque eu vou fazer uma receita depois, depois eu mostro pra vocês, tá? Aí peguei um atum também, um atum sólido, né? E eu ia pegar aquele outro queijo, como é o nome? Cottage. Mas aí não tinha, eu peguei ricota fresca mesmo. Tava até barato, porque a menina falou que costumava ser 13 reais, agora tá 6 reais. Não sei porquê, né? Não sei se é ruim. Aí comprei um cheiro verde desse aqui também, ó, que eu tô gostando bastante, né? De usar, tô colocando em tudo também, na minha receita de ovo, né? E é isso, cheiro verde não pode faltar. Ah, comprei também um pacotinho de bicarbonato de sódio, que eu vou precisar na minha receita. E é isso. Vou fazer agora a minha janta, né? Daí, enquanto isso, o Rodrigo tá ali passando café pra mim, o meu expresso normal, né? É, nossa, não sei o que eu achei, pera. Tu tirou aquela vasinha? Tirei. Ah, tá. Ela só usa pra fazer a limpeza. Rodrigo já tomou, inclusive, tá, gente? Já tomei um de doce de leite, que você não pode, muito bom. Nossa, fiquei na curiosidade igual. Daí é só ver que o nível, ó, aqui tá com dois pontinhos, né? É um cafezinho curto. Então, fazer com dois. É, só pra experimentar mesmo, né? Isso daí. Aí depois que tá aqui, que parou de piscar... Ah, agora eu tô me acostumando mais, ó, gente, com a prateleira, assim. No começo eu fiquei meio assim, mas agora eu tô achando bom, né? Ficou mais organizado também, né? Ficou, eu acho que depois a gente tem que arrumar algum lugar aqui pra cápsula, né? É, que tá tipo... Pra aparecer no mercado de cápsula aqui, né? É verdade, mas é porque a gente não tinha lugar também pra pôr, né? Mas enfim, depois a gente... Nossa, é um café curto mesmo, né? É bem curto, é daquelas xícarazinhas pequenas. Se quiser dá pra fazer mais um. Mas tá bom, sim, só pra experimentar mesmo. Mas tem que colocar adoçante, que esse não tem açúcar. Tá bom. Então eu tomo meu cafezinho curto, né? É bem curto mesmo esse. Tem que esperar pingar tudo, né? Não, daí dá pra abrir aqui, ó. Hum. Aí para de pingar. Aí você vai com isso aqui acompanhando a xícara. Pra não pingar, ó. Pronto. Tá pronto. Tá pronto. Ó, gente, realmente é um cafezinho curto mesmo, hein? Mas é que esse daqui é assim, tá? Os outros aí fazem mais. Daí coloca aqui meu adoçante, né? Que bonito. Experimentar o primeiro café da máquina. A gente tem que colocar pouco, né? Eu tô colocando quatro só. Eu vou tomar assim, mas qualquer coisa eu taco o leite dentro, né? Pra tirar o gosto ruim. Tem uns cafés de máquina que não é bom não, né? Eu só gosto desses cafés assim, que é tipo com chocolate, com essas coisas, sabe? Que é mais gostoso. Café de máquina, assim, o gosto, né? Tem forte? Não, não é tão forte. É bom. Ah, mas é bom. O primeiro picado eu não gostei não, mas eu gostei, cara. Tá gostoso. E também tem que se acostumar, né, gente? É isso aqui que nós temos. É isso, gente. Vou finalizar esse vídeo também por aqui, porque eu acho que esse vídeo ficou bem grande, tá? Se você é novinho no canal e não é inscrito, não perca mais tempo. Já vai se inscrevendo aí no canal. Deixe também, ó, o seu like no vídeo. E não se esqueça de me seguir no meu Instagram, que é isso que tá passando aí na tela. Um beijo bem grande, cara e coração. Fique com Deus e adeus no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí